Está começando o meu, o seu, o nosso programa aqui no YouTube! Que demais! E hoje vamos fazer uma super experiência usando uma caneta azul, um potinho e água. E essa atividade é muito legal. Mas antes disso, eu preciso da sua ajuda. Se inscreva no meu canal e deixa aquele super like. Ah, agora sim, você é um guardião da imaginação e do faz de conta. Turminha, essa atividade é muito legal e ela precisa da ajuda de um adulto, hein? Vou pegar aqui essa caneta. Peguei a caneta azul. Eu vou tirar essa pontinha dela. Mas antes disso, eu vou colocar água nesse potinho. Coloquei água no potinho. Coloquei água no potinho. Agora, vamos pegar a caneta e tirar essa pontinha aqui. Com muito cuidado, hein? Tire a pontinha da caneta. E agora sim, você tem que ver bem de pertinho. E é muito legal. A gente vai fazer uma gotinha. Com a gotinha da caneta que vai cair. É muito rápida a reação. Então preste atenção. Preste atenção. Vai cair a gotinha. Olha que demais, turminha. A gotinha vai cair. Ó. Uou! Ai, que lindo. Vai ser até uma flor. Mais uma gotinha. Uou! Olha que incrível. Não é muito legal? Ai, é uma atividade muito legal. E você pode fazer um potinho maior e tal. E pode fazer com outras cores também. É muito legal. Seus amigos vão adorar. Você pode tirar um 10 na feira de ciência. Ai, lembre sempre de chamar um adulto pra se divertir também. Agora, eu vou ficando por aqui. E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu. Tchau, tchau! Tchau!